É o peso do up Olha, eles tão olhando pra cá, hein Quando ergue a cara, como que é? Ó Você ergueu a cara que vai vir Você vai vir correndo, atravessar essa água Você acelera esse trem aqui Ah, é massa o chip deles, né Então É assim Vai lá, Dando Pouco Vai lá, Dando Pouco Vai lá, Dando Pouco Ah, Guilho Vai lá, Dando Pouco, ele pega o pão Vai lá, Dando Pouco Vai lá, Dando Pouco Vai lá, Dando Pouco Vai lá, toma um carreirão, vamos lá A gente tá achando que a fronte é outro buco, certo? Ela é frita Outro buco O que que eu precisava fazer pra irritar um buco Que eles fazem? Vai lá, Dando Pouco Vai lá, Dando Pouco Chega lá perto dele Chega lá pra você ver Chega perto do filhotinho dele Eu quero Liga o SP aí Cuidado pra não entrar no rio aí Esse bicho parece com o portão Lá vem ele Vai dar uma frescada no couro No couro pra ver Aí Aí Tô, Lá vem ele Tô, Lá vem ele Precisa ver a cabecinha dele aqui Parece que ele fulgou Tá esse pé aqui Eu tolei a fronte, eu vi Ninguém passa aqui Pai, eu vi com a fronte uns 80 por hora Liga que ela bateu, fulgou Ela não é dói, ela não mete só E o que que eles fizeram pra desautolar? Trator Puta, trator Puta, trator Fichar, né? Que tu não vê Como que aconteceu, mano? Sem fulgura Sem fulgura Esse cara tá tudo Ah, é que ele não vou por dentro, ó Prontinho, ó Tô, não Tô, não Tô, não Tô, não É como o Rosalino tem Quem é o Rosalino, caseiro? É Como é que é? Como é que é? Rosalino disse que pegaram ele que eu rei que sono Rosalino Eu tô forte desse cara O que? Tá louco? Isso é Gabino, né? Sim Mas o nome tem Gabino Não Tem uma hoita Tem uma hoita Tá gravando ele aquela hora? Eu tô forte Eu tenho quanto? Eu tenho 30 Porra, o Rosalino É ele mesmo Olá, meu Deus 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 Eu tenho 15 Com a bandeira O João Demilson O João Demilson Ô Demilson O que é João Demilson? João Demilson? O seu nome é João Demilson? Você? 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 E aí O João Demilson Eu não tinha visto com essa certeza 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 E aí, por goza, mano Não aguenta frear ele, senhor Boa Pegar esses colegas, fica só para eles pararem Pô, o baguele é próprio É melhor ainda dentro A roda fica assim, ó Vou rir um barboso Vai rir um barboso Vai rir um barboso Que isso Agora está em duplo Isso é plantado Já arou tudo Já arou Já arou a tela Já arou a tela Já arou a tela Parece que é um boi preto Isso aí é uma galinha Uma galinha nova Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É aqui? Olha lá É para mim que era aqui, eu só consegui ver Deixa eu ir pela estrada Olha lá Ele vai no meio do pau Salve Ah, é verdade Olha lá O que é isso? O que é isso? Ele é guia O que é a turma? Tá lá Tá lá Tá lá Mais ou menos Explica tudo Ô caralho Você tá louco? Ele já estava entrando aqui Tá louco Aí também eu tô louco? Não Aí eu travessei, senhor Até eu travessei Só que não tem Ai O carro não vai O que? Ah, não Vai ficar andando aqui Ela vai cair de frente Ô ô ô ô ô Eu acho O que é isso? Ô ô ô ô ô Vai tentar Está mais 삶 Ahles Ahadas Cê Ficou Nao Ficou O que é que é que fica? O que eu dou uma volta desse trem ali? Antes de ter um calor, você vai ficar bem forte Então eu vou pegar um dia Eu não vou pegar um calor sobre o caixa A gente já viu o caixa Quer andar aí, não? Quer andar aí, Lulder? Não, não Vai lá, curvadinha Estou um medo Hum ourselves Ah, estou à parte da üstura já Ah, não está Ele já olhou pra rua Não, amarrou Não, amarrou É muito bom Não há nada Não há nada não, também é não Você vai embora para sua casa? Ei! Calma! Você vai aí? Vamos! Deixa eu arrumar aí Não meia mais rápido que ela do lateral? É Onde vai? Vou andar Eu não sei andar aí E eu? Eu não sei andar nesse negócio Vai acelerar Vai acelerar Vai lá, eu 찾아 ide Eu estou pra sua alma Eu estou lá ou eu? É É Eu tenho lá Eu tenho aos Eu tenho 15 minutos Eu tenho 15 minutos Eu tenho 15 minutos Vou pegar toda a primeira Calma no local Aperta o botão Calma no local Aperta o botão Aperta o botão Aperta o botão vermelho Não, aperta primeiro Aperta o primeiro botão Pega um rosto e joga para baixo no pé Como é que anda nesse trem aqui então? Segura aqui esse negócio Ó, está em segunda já Mas como faz para dar ré? Aperte para baixo Esse aqui? Apertei Para a primeira E como põe em segunda? Põe de novo Beleza Agora aperte de novo Aqui é acelerador Aqui? É É embreado Não tem mais nada Quer dizer que se eu aperto aqui ele fica embreado? É Ah, entendi E para pôr a primeira de volta? Muito para cima Ah, tem que fazer assim Eita masqueira É muito fio dentro isso aqui Acho que isso aqui anda mais que um hino Não tem coragem Isso aqui é freio? Acho que isso aqui é mais forte que uma TR4 O freio do seu pé direto? O pé direto? Cadê o freio? Aqui que é o freio ainda? Ia na mão E esse aqui é o que? Esse aqui é o que? Mas qual freio que é melhor frear? Esse aqui ou o freio? Esse é da frente Mas o outro também funciona para o freio Aqui é o galho 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 Para cima Solta Solta Pode acelerar que ele não empina não Fui apertado tudo Quase cair para trás Fui apertado tudo Só tira só pena Não vai sujar mais nada Não suja Não vem nem na canela Eu vou entrar nesse lugar depois Eu vou lá depois Eu vou acabar Vai, vai passando para cima Vai, vai passando para cima Só apertar Fui para cima Aquela rodada ficou o máximo Tem que levantar Para rodar Quando ele levanta o peso vai para frente Só que você estava rodando Aquela primeira rodada que você deu Estava quase para tombar Estava Estava aqui O pneu toda hora saiu Um tanto assim Ele levantava e jogava o peso Ele voltava e fica muito mais fácil Na cara dele ele fica rodando parado Só que eu acho mais bonito rodar sentado Só que você controla o freio da frente Só que volta ali e está arrastando Eu estava rodando o freio da frente E aí Vocês vão lá querer rodar, será? Não, tem que ver 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 É a primeira vez que eu andei esse trem Eu já botei o bicho no berg No dolo No berg Botei o bichinho para rodar Ó, vou tirar um racha já Lá vamos tirar um racha É que cai, menino Eu não vi que eu ando assim Tira uma Tem que ver Minha perna distinta Uff Ó, Jampel que esse teu cê é louco Ah Tinha entrada meio de mergulhar na raia do modo inteira Vai, entra embalado, velha Vai, entra embalado, velha Parei do lado e comprei que era o racho Esperar o rosto que chegar Entrou no barro, Guilherme Ah, tá Queria fazer lá um de contra com isso aqui Pode soltar, não é? Pode soltar aqui E esse burro que ele é do burro Tem que tocar muito Quer parar ali com o leite? Era bom Pode entrar 4x2 Pode entrar 4x2 Vai de barcarzinho que nós não caixas Vai de barcarzinho Levanta o corpo Levanta o corpo Fica de pé Não, joga o corpo pra frente e junta no acelerador Ele não empina, ele não empina O corpo bem forte Vai! Vai! Traça agora! Traça ele! Pagou! Tá! Tolou? Será que puxou? Já boiou já! Puta que pariu! Bora! Tá cheirando nervador isso aqui! Olha lá o desconto! Aí tira o pé do vento! Vai brincando! Tem um cara lá de cara! Uma vez deu ré! Acelerando pra caralho! Quem foi pra um lado e ele pro outro! Quem? Não precisa! Pode largar engatado que ele não sai! É? Pode descer dele! Não tem problema! É melhor desligar isso aqui! Desliga a chave! Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Tá pegando fogo! O que aconteceu ali? Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Enfinou Ah, João Velho, nós não vamos passar ali Pera aí Pera aí, João Velho Deixa eu descer Aí, João Pedro Eu quase caí Só falta eu achar uma cobra, que aí eu tô bem O problema é nós deixar uma pintada Que aí nós vamos tá bem Vai Você vai tombar comigo Vai, eu não quero ir Ah, eu não quero ir Ah, meu Deus É, eu não quero ir É, eu não quero ir Ai o Pedro Tô fudido Agora não sei nem como eu descer mais Para Ah eu vou descer Eu sei lá, quase caiu da minha boca Você vê que você vai ter lá, você só para e desce Só para e desce Deixa ele bater lá, só não vai tirar Ele devia ter ficado Para por ele, basta por ele sozinho aqui É, 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 é o mesmo É, 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 é o mesmo É, 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 é É, 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 é o mesmo Já jalé Não deixa pra atirar não, velho Tá tudo encurrado, né? É Vai, 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 velho Ah, meu, vamos voltar Tamo fodido Tem uma pintada Ah, meu Puta, eu pisei numa poça aqui Olha o que virou, meu sapato Ah, não, eu não quero mais Não vai voltar lá Vem comigo então, rapaz Eu não, tenho medo Não, não vai de boa Não aguento mais Ah, não Isso não é pra mim, não O quê? O quê? Ah lá, aqui que virou meu sapato Ah, caralho, nós estamos fodidos aqui no meio desse mato Já fodeu mesmo, já estamos fodidos Ah, meu Não tem cobra aqui não? Puta que eu páreo! Pisei num que só voltou meu pé